Fala pessoal, professor Felipe, Biologia, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das gimnospermas, a fecundação e o desenvolvimento das sementes. Muito bem, devemos lembrar que as gimnospermas formam estruturas gametofíticas microscópicas, as estruturas são basicamente invisíveis a olho nu. E no caso do gametófito feminino, temos lá na pinha feminina, dentro de cada escama, estruturas conhecidas como megaprótolos, que é nada mais que o gametófito feminino. Dentro do megaprótolo, algumas células se diferenciam em osferas, que são os gametas femininos. Aqui vocês estão vendo duas osferas e toda essa parte azul é o tecido do megaprótolo. Essa aberturinha aqui da escama, da pinha, seria a micrópila, um poro pequeno, exatamente isso, uma pequena abertura também pode ser. Enfim, aqui vocês estão vendo o grão de pólen, o grão de pólen corresponde ao microprótalo inicial. Na verdade, pode também ser chamado de gametófito masculino em fase de desenvolvimento inicial. Muito bem, o grão de pólen é formado na pinha masculina, obviamente, lá por aquelas escamas compactadas. E cada grão de pólen é basicamente assim, uma estrutura formada por um pequeno tegumento, um tegumento envoltório, que apresenta alas, bolsões de ar, que facilitam a flutuação dessa estrutura através do vento. Dentro do grão de pólen encontramos principalmente duas células, que são a célula generativa, essa aqui de cima, e a célula do tubo, que fica aqui embaixo, responsável pela formação do tubo polínico, logo mais. A célula generativa vai ser a responsável pela formação dos gametas masculinos. Muito bem, como a pinha masculina não tem qualquer atrativo para animais, uma estrutura feia, marrom, sem cheiro, sem cor, basicamente atrativa, então os animais não são responsáveis pela polinização. E nessas plantas, gimnospermas, a polinização é basicamente pelo vento, chamada polinização anemófila ou anemofilia, polinização pelo vento, então estritamente. O grão de pólen, então, através do vento, atinge a micrópila e para aqui nessa aberturinha e a gente vai passar então para essa imagem agora. Assim que o grão de pólen, está ele aqui pequenininho agora, gente, assim que o grão de pólen atinge a micrópila, ele acaba desenvolvendo, a partir da célula do tubo, um tubo polínico que vai invadindo a estrutura do megaprótalo azul, aqui no outro desenho. Enfim, ao mesmo tempo que o tubo polínico vai se desenvolvendo, a célula generativa sofre uma mitose e penetra o tubo polínico, na verdade, como duas estruturas. Enfim, se ela sofreu uma mitose, ela gerou duas novas células, que são os chamados núcleos espermáticos. Os núcleos espermáticos são os gametas masculinos. Muito bem, vocês estão vendo então que os gametas masculinos estão sendo levados por um tubo, o tubo polínico que vai crescendo aqui dentro do megaprótalo. Assim, o tubo polínico vai acabar atingindo uma das oasferas. Não são as duas que são fecundadas, sempre apenas uma oasfera é fecundada por um núcleo espermático. Aqueles que restam acabam morrendo e sendo degenerados dentro do megaprótalo. Assim ocorre então a fecundação. Um núcleo espermático, aploide, fecunda uma oasfera, também aploide, gerando o famoso zigoto, célula diploide, que se desenvolve e vai seguir mitoticamente formando o embrião. Galera, aqui estamos vendo então a formação da semente. Percebam que a semente, o desenho da semente, é muito semelhante ao desenho da escama da pinha. Na verdade, quando ocorre a fecundação, essa escama se fecha aqui em cima, podem ver que está tudo fechado agora, e isso se desenvolve como uma casca. A casca basicamente também é 2N. O embrião está lá dentro, já formado a partir da fecundação, e o tecido que antes era conhecido como megaprótalo, agora acaba acumulando grande quantidade de matéria orgânica que vai servir de nutrientes para o embrião. Essa massa de matéria orgânica é o chamado endosperma primário, que é um tecido aploide, porque vem do megaprótalo também aploide. Tudo isso então é a semente, muito conhecida como pinhão, que muita gente gosta de comer, principalmente na época do inverno. Então é isso pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima!